O vídeo de hoje tá muito legal, bem bacaninha mesmo, vamos aprender a fazer o Papa Bolinhas igual do Chaves, ele tem um bem igualzinho Você pode usar ele como lembrancinha de aniversário, presentear as crianças também agora no dia das crianças Enfim, amiga, vamos fazer o nosso Papa Bolinhas agora com materiais super baratinhos que é o EVA Olá, minha amiga, tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando Muito prazer, agora se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva, sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana, se você ama artesanato como eu amo, você tá no lugar certo, amiga Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso, então se inscreva, ative o sininho Deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 vamos a passo a passo Bom, pra começar, vou disponibilizar pra você, lá no meu blog, vai estar o link aqui na descrição do vídeo, o link dos moldes, tá bom? É só ir lá, imprimir que é gratuito Bom, eu já recortei os meus, é tudo medida Vamos precisar de uma bolinha de isopor de 30 milímetros, cola instantânea O molde que eu tô disponibilizando, minha amiga, é da Joaninha, é desse daqui, tá vendo? Ó, da Joaninha E nós vamos fazer agora, é do Minos, que é só medidas também, que é bem fácil, não precisa de molde Vamos precisar de um pedaço de palito de churrasco, elástico látex 30 centímetro, aquele bem fininho E os moldes recortados, tá bom? Bom, vamos pegar a nossa bolinha? Ela sempre vem com essas rebarbinhas em volta, tá vendo? O que nós vamos fazer? Vamos lixar com uma lixa de unha e tirar toda a rebarbinha, ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Vamos encapar a nossa bolinha com EVA Vamos precisar de dois retângulos sem medidas, que é só pra encapar mesmo E pra gente fazer uma base, eu usei um vidrinho de tinta e uma tampinha de refrigerante pra segurar a bolinha Certo? Porque nós precisamos deixar ela bem firme Vamos pegar o nosso ferro e pegar esse retângulo de EVA E deixar ele bem quentinho, bem molinho, pra gente poder encapar a nossa bolinha Tá? Deixar ele bem quentinho, ele vai ficar mole E aí sim, vamos esticar na nossa bolinha assim, como estou fazendo no vídeo, certo? E deixa ela esfriar, deixa o EVA esfriar na bolinha pra pegar o molde dela Feito isso, minha amiga, vamos colar usando cola instantânea Vamos passar cola em toda a volta Deixar secar bem Depois de bem sequinho, nós vamos cortar o excesso do EVA Tá certo? Corta toda a volta dele Vai ficar assim Agora nós vamos fazer do outro lado com o amarelo Se você quiser fazer de uma cor só, também pode, tá minha amiga? Bom, vamos fazer o mesmo processo Vamos esquentar o EVA no ferro e esticar na bolinha Deixa secar, deixa esfriar, passa cola e tira o excesso E vai ficar dessa maneira, ok? Vamos pegar agora uma tirinha bem fininha de EVA E vamos passar em volta pra cobrir esses defeitos, tá? Pra fazer o acabamento Ok? Muito bem Se você já gostou da dica, amiga, deixa um like aqui pra mim Se você não é inscrita no canal, se inscreve E não esqueça de ativar o sininho Porque todos os terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal Bom, vai ficar dessa maneira a nossa bolinha Agora vamos pegar o nosso elastiquinho E vamos dar cinco nozinhos, tá bom? Um em cima do outro Pra ficar uma bolinha Tá vendo, ó? Dessa maneira E vamos tirar o excesso de elástico Pra gente poder colar na nossa bolinha Agora no centro, vamos fazer um buraquinho Tá vendo? E vamos pôr cola quente Não põe muita, amiga, que a cola vai derreter a nossa bolinha de isopor, tá? É só um pingo de cola Então a gente colar o nosso elástico E com o palitinho, ó Você afunda o elástico lá dentro E põe mais um pinguinho de cola Bem fácil, né? Bom, feito isso Vamos pegar um circulozinho que tem também no molde Vamos furar no meio E vamos passar o nosso elástico por aí Isso é pra fazer o acabamento, tá bom? Feito isso Passa um pinguinho de cola também Pra colar e ficar bem bonitinho Ok? Agora vamos reservar a nossa bolinha Amiga, deu uma paradinha aqui Que eu quero dar um recadinho pra você Minha amiga artesã iniciante E a minha amiga artesã profissional Que já tá bem avançada E tem aquele probleminha básicozinho Que é não vender o seu artesanato Então, os seus problemas acabaram, amiga Porque eu tenho a solução pra você É um presente de um mini curso gratuito Veja bem Gratuito De graça Você não vai pagar nada por ele Tá bom? De como você vender o seu artesanato Não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso Termina de assistir o passo a passo Que eu tô te ensinando agora Que lá no final do vídeo Eu te explico como ganhar esse mini curso Tá bom? Então assista que eu te espero lá Continuando Esses dois círculos maiores Vamos unir um com o outro Colando com cola quente Do jeito que eu estou fazendo no vídeo Certo? Bom Agora vamos pegar a nossa cola instantânea E a parte O retângulo que tem no molde também Que é 16 por 5 E vamos colar em volta desse círculo Tá bom? Esse vai ser o nosso copinho do Papa Bolinhas Vamos passando cola Segurando, tá? Porque é com o círculo Então a gente tem que segurar um pouquinho Pra cola secar E vamos fazer isso até o final E fechar o nosso copinho Se sobrou alguma coisinha É só acertar com a tesoura Tá bom, amiga? Como aconteceu com o meu, olha Tá pronto o nosso copinho Agora vamos fazer o rostinho do Minos Vamos pegar uma tira de EVA preta De um centímetro E colar no centro do nosso copinho Como eu estou fazendo no vídeo, ok? Bom, agora vamos colar nos nossos olhinhos Não, desculpa Vamos fazer o pininho de segurar Vamos pegar um pedaço de palito de churrasco Nossa, foge as palavras da minha mente E vamos enrolar Envolver No nosso EVA de 10x7 Que também tem lá no molde, tá? Enrola E no final Vamos passar cola instantânea Pra ficar um ótimo acabamento Se tiver excesso É só tirar com a tesoura Agora nas emendas, ó Tá vendo? Vamos igualar Pra ficar um bom acabamento E vamos colar O nosso pininho Bem no centro Tá vendo? Muito bem Agora sim Vamos fazer os olhinhos São três círculos Um maiorzinho Um menorzinho Que o outro E vamos colar Dessa maneira Tá vendo? Eu fiz cinza, branco e preto Agora é só colar no rostinho No potinho Aí vamos fazer o rostinho do Minhos Bem fácil, né amiga? Sem segredo Sem dificuldade alguma Agora as sobrancelhas Também é super simples Eu cortei algumas tirinhas Bem fininhas de EVA E colei Fácil, né? Muito fácil E bem bacana Tenho certeza Que a molecada A criançada Vai amar Isso você pode fazer Minha amiga Como lembrancinha Da sua festa de aniversário Agora Hoje Que é o dia das crianças Você pode presentear As suas crianças Tá bom? E é um presente Bem bacana Uma lembrancinha Muito legal Bom Agora Pra finalizar Vamos pegar a nossa bolinha Dar os nozinhos novamente Como a gente fez no início Tirar o excesso E colar na parte de trás Embaixo Tá vendo? É só pôr o pinho de cola E depois pegar mais um circulozinho Que a gente tem lá no molde Recortar e colar Pra fazer o acabamento E com isso Está pronto O nosso papabolinha Amiga Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like aqui pra mim Ele é muito importante E com isso Eu vou saber Que você está gostando Do conteúdo Que eu trago aqui Ok? Então Eu vou te esperar agora Minha amiga No próximo vídeo Beijinhos Tchau Quem gostou Aí Do passo a passo Levanta a mão Levanta a mão Amiga Não é fácil de fazer? Muito fácil Muito bacana, né? Então tá bom Bom Debbie Como é que faz pra me ganhar O mini curso que você falou? Simples amiga querida É só você clicar no link Do meu WhatsApp Que eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo É do meu WhatsApp Deixa o seu nome Descrever do meu canal Que eu te envio na hora O mini curso Caso a Debbie Demore um pouquinho Tenha paciência amiga Porque assim que eu ver A sua mensagem Eu te envio o mini curso Tá bom? É simples assim É só clicar Deixar seu nome Dizer que vem no meu canal Que eu te envio na hora É um curso bem legal Com a Karine Otto Então vale a pena você Clicar lá no meu WhatsApp Tá bom? Então é isso Ah, deixou já seu like? Se não deixou amiga Clica ali no like Por favor Tá? Se você não é inscrito ainda Se inscreva Ative o sininho Porque toda semana Tem vídeo novo Como esse aqui E com os likes Eu vou saber Se você está gostando E nunca deixe De deixar um comentário Também Eu amo comentário Amiga Comente 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 Que eu vou amar responder Tá bom? Um beijo no seu coração E eu te espero no próximo vídeo Tchau Tchau